Olá, minha gente. Estamos de volta aqui no Dialoga Ribeirão para continuar a nossa conversa, a nossa interação, que para mim tem sido muito importante, muito honrosa. E hoje eu queria refletir com vocês sobre a frente ampla que se propõe aí para enfrentar o bolsonarismo nas próximas eleições. Mas antes de refletir sobre isso, eu peço licença para lembrar que é importante para nós que você, amigo, amiga, curta as nossas postagens na fanpage, que faça os comentários, que faça sugestões e também que se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho para que a gente possa aumentar, estreitar ainda mais essas nossas conversas aqui no Diálogo Ribeirão. Hoje, como eu disse, queria falar com vocês sobre essa tal frente ampla. A mídia burguesa, porta-voz da direita, tem pregado insistentemente a necessidade de uma frente ampla de oposição para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2022. Se não for assim, argumentam ad terrorem. O risco de reeleição do Bolsonaro será muito grande. Essa frente ampla envolveria um arco de partidos da esquerda, do centro e da direita tradicional, bem como bolsonaristas arrependidos e democratas sem vinculação partidária. Tudo isso para derrotar a extrema direita e o populismo neo-autoritário de Jair Bolsonaro et Katerva. A arquitetura dessa frente é bem idealizada e aparentemente sincera, bem intencionada, mas há uma armadilha aí. O que os arquitetos dessa frente querem é eleger alguém da direita em 2022, contando com o apoio e os votos da esquerda. Ou estariam dispostos a entregar a liderança dessa frente? Cabeça de chapa? Alguém da esquerda como Lula, Haddad, Guilherme Boulos, etc. Claro que não. O que querem, na verdade, é atrelar a esquerda ao seu projeto conservador e acabar de vez com o protagonismo das lideranças do PT. Sim, o PT é o maior partido esquerdo do Brasil. Disputou as últimas oito eleições presidenciais e ganhou cinco. Teria ganho a sexta se não fosse o golpe que tirou Lula da corrida. Não cabe, portanto, uma frente de oposição para derrotar Bolsonaro com o PT e a esquerda assumindo um papel secundário, coadjuvante. Para derrotar Bolsonaro, a direita tradicional não precisa pedir que a esquerda venha lutar contra o projeto autoritário e neoliberal representado pelo capitão e seus seguidores. Isso a esquerda já fez em 2018. Votou fechada contra o Bolsonaro. E o fará agora em 2022. Fará também em 2026, 2030, 2050. Isso é o beabá da esquerda. Sua razão de ser é opor-se aos projetos antipopulares e antidemocráticos da extrema direita. Não é preciso convocar ou fazer frente para que a esquerda cumpra esse papel. Quem não cumpriu esse papel em 2018? Quem não fez a lição de casa foi a direita, que apostou nas políticas neoliberais de Paulo Guedes e resolveu engolir e pôr o capitão, que a direita sabia ser uma excrescência da ditadura, lá no Palácio do Planalto. Não vê agora a direita pedir ajuda da esquerda para limpar a burrada. Digo burrada para evitar um palavrão mais feio. Que fez nas últimas eleições. E quem tem de fazer frente é a direita, sozinha ou com os partidos de centro, porque a esquerda já é uma frente natural contra o bolsonarismo. A proposta de uma frente ampla de oposição, incluindo os partidos de esquerda e sob a liderança da direita, soa a golpe do bilhete premiado. A única frente que o campo popular democrático deve admitir em 2022 é uma frente genuinamente de esquerda, não apenas com o objetivo de barrar Bolsonaro, que é um objetivo urgente, mas sim de vencer as eleições. De assumir o poder e recolocar o país novamente no rumo do desenvolvimento econômico, com justiça social e democracia. Enfim, uma frente de esquerda é a via que resta aos partidos do campo popular realmente democráticos. E a direita que tome juízo e faça a sua parte, porque a esquerda, não se preocupem, sabe muito bem o que fazer para destronar Bolsonaro e barrar o bolsonarismo que os partidos da elite levaram ao poder. Não queiram, pois, ensinar à esquerda o que fazer nas próximas eleições. Não queiram ensinar o padre nosso ao vigário. Muito bem, gente, era isso. Agradeço muito a vossa atenção. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.